E aí galera, beleza? Vocês pediram muito pra eu voltar com o vídeo de Omegle e tamo aqui agora pra trazer pra vocês Vídeo de Omegle, eeeeeeeeee Uh! E seguinte, não se esqueçam de entrar no Clube do Sagui, o link tá aparecendo aqui embaixo na descrição Ó, link na descrição, entra no link na descrição, entra no Clube do Sagui E lá no Clube do Sagui, vocês podem mandar suas fanartes, olha aqui ó, uma fanart Duas fanart Três fanartes São lindas né? Estão maravilhosas essas fanartes E lembrando galera, que eu faço live na roxinha praticamente diariamente, mais ou menos Mas, vocês sempre podem me acompanhar ao vivo lá, esse aqui é o link da roxinha, ó Olha aqui o link, corre lá na roxinha Lembrando que eu também tenho um canal secundário que também tá aqui na descrição Se vocês querem ver outros conteúdos do Lanzinho, tá aí na descrição Bora pro vídeo? Vamos! Puta porra Não fala e tá porra pra mim, filha da puta Que isso? Ah, peguei você Puta que pariu, minha câmera Peguei minha câmera Você não me chama de doidão, tá maluco? Não sou doido É maluco, doidão Se eu sou maluco, você também é maluco Oh my god Oh my god Tá vendo? Eles tão escutando sim, mano Lógico que eu tô ouvindo, tô ouvindo Caralho, sua voz é grossa, aveludada Gostei, tchau Ah, obrigado Obrigado Nossa, que bacana É um furry dá pra cantar então Não me chama de furry Não sou furry Não fala que eu sou furry Furry é um animal completo Eu só tenho orelha e rabinho Eu sou um wolf boy Não me chama de furry É a mesma coisa Não, não é O furry é completo O animal É Eu não sou furry Oh gente, olha que porra é essa Que porra é essa o que, irmãozinho? Você não fala assim comigo Você não fala assim comigo Você tá maluco? Você não fala assim Por que que você tá me olhando? O que que é isso, velho? Por que que você tá me olhando assim? Por que que você tá me olhando assim? Por que que você tá me olhando assim? Você tá maluco? Você tá maluco? Você tá maluco? Oh, você tá maluco? Tu é um anime Eu não sou um anime Eu não sou um anime Aqui, ó Eu não sou um anime, irmão Não me chama de anime Eu fico puto Oi Como vai você? Ele me pulou Ai, todo mundo Oi Não faz sacada pra mim Não faz sacada pra mim Eu não acredito, mano O que que você não acredita? Eu não acredito O que que você não acredita? Elas e... Ai, ela me descobriu, eu vou embora. Ai, eu bati a cara. Fera. Eu bati a cara. Tô bem. Eu não acredito. O que você não acredita? Eu vou desmaiar. Não desmaiar, você não desmaiar. Opa. Opa, e aí, de boa? Você é gamer? Você é gamer? Você tem cara de gamer? Eu sou gamer. Fala aí o que você joga, quais são os seus jogos? Fortnite, CS, COD, por aí vai. Warzone, Warzonezinho, o Piu, Piu, Piu? Warzonezinho. Piu, Piu, Piu? Tu é bom? Tu é bom mesmo? É bom mesmo, ué. Tu vai me carregar. Eu acho que eu baixei a DLC do Gulag, que eu só fico lá. Não pode ser, não. Não acredito num bagulho desse, não. O que você não tá acreditando? Você sabe quem sou eu? Eu não acredito. Não sabe. Eu sou inscrita lá no seu canal. Ai, quem falou? Quem falou? Não sei disso aí, não. Eu não acredito até agora. E qual é o seu vídeo favorito, então? É... Cenas perdidas de ataque... Ontai. Ontai com a primeira. A primeira? Todo mundo gosta mais desse vídeo. Ele foi o vídeo que me fez ter o que eu tenho hoje. Tudo isso é graças a vocês, sabia? Você é incrível. Ó, eu não acredito. Meu Deus, que sério, velho. Quem é? C, ó, ó. Você não fala assim? Tô te olhando. Por que que eu tô te olhando? Tô te olhando? Por que que vocês tão rindo de mim? Tem alguma coisa... Tem alguma coisa atrás de mim, gente? É meu rabo. Não se assusta. Eu tenho um rabo. Ó o rabo. Tô... Ué. Eu gosto dessas pessoas que não interagem. Elas ficam rindo. Eu sou não... Lógico que é. Eu sou brabo. Você é brabo? Você tá brabo agora? Pica. Você é pica? Sou pica. Aquele ditado, mano. Eu sou pica e o resto é buraco. É isso. É isso então, doida. Você não ri. Você tá rindo do quê? Não, eu tô rindo aqui da Jubiscreu da minha cachorra. O nome do seu cachorro é Jubiscreu. É Jubiscreu? Eu não sei falar. Olha o tamanho da testa de arromba-navio. Para de falar besteira. Não tem testa de arromba-navio. Minha dicção é boa. Você é um wolf boy? Eu sou um wolf boy. Isso aí, agora você acertou. Ele se relaciona com lobos, velho. Ele se relaciona com lobos. Meu pai era um furry. O meu pai era furry, meu pai. Aí ele transou com uma humana e nasceu isso aqui. Entendi, da hora. Caralho, gostei da sua peruca, mané. Não, não é peruca, não. Esse aqui é meu cabelo. Eu tinha tirado pra lavar. Ah, a peruca era o careca. Você é careca? É. Você é careca? Eu tenho um amigo que não gosta de careca. Manda um recado pro meu amigo que não gosta de careca. Cara, careca é vida. Careca é tudo, cara. Aí, ó. Manda ele se ferrar. Hashtag somos todos careca. Eu não vou xingar ele, velho. Eu não vou xingar ele. Eu xingo ele pra você. Leifreg, vai tomar no seu cu, seu merda. Qual é o seu canal no YouTube, velho? Lanzinho, procura aí. Não, mano. Eu já te assisti, velho. Você já me assistiu? Eu tô Lanzinho. Já. Qual que é o vídeo? Vai, prova aí. Prova aí que você me assistiu. Que vídeo você assistiu? Basta daqueles que você faz. Ah! Eita, gorda. Desculpa. Foi mal aí, mano. E aí, beleza? Não, eu que arrotei. Eu que peço perdão. Tá no Uber? Não, eu não sou. Cara, você parece um cara da internet. Chama Zezão. Zezo Pinto. Zezo Pinto é gente boa. Só que com outro avatar. Ele é o sapinho gente boa. Eu sou um wolf boy. Legal também. Gostou? Opa, firmeza, hein? Achei bom esse assunto. Pareceu 2 e 12 conversando. Mano, como é que você faz isso? Como é que eu faço o quê? Porque eu levanto a mão, assim. Isso, besta. Você também sabe. O cara faz assim, olha. Olha a onda. Olha a onda. Olha. Eu te achei massa. Você é massa. Você também é massa. Eu sou massa. Mas você é do quê? Eu sou de nhoque. Nhoque, cara. Você não vai de nhoque? Eu sou de pênis. De pênis? Você é de pênis? Pênis, cara. Pênis. Olá, Nino. Qual é o seu nome? Parabéns. Ai, você está maluco? Grande aos pais. Jesus Cristo maravilhoso. Deus. Quer me dar um recado? Ou mandar um recado para alguém? O que você quer falar? Fala aí. Esse é o momento. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que falar. Ah, mas... Já está bom. Você está feliz? Você está feliz? Eu estou feliz. Estou. Toca uma para mim aí. Eu não estou falando zoando. É verdade. É verdade. É para você tocar uma música. Não é para você tocar para mim. Calma. Eu vou primeiro tocar uma música que eu inventei, ok? Vamos sim, então. Vamos lá. Me conta uma piada. Piu. Petriche. Oh. Chopper! Oi! Hello! Hi! Sassagaio, sassagaio, cinzo, sassagaio. Oh! Sorry. Sorry. Mostra o dedo meio, está gringa. Toca um violão para mim. Troca uma música para mim. Cara, eu ainda não estou entendendo o teu personagem aí, velho. Tu está de Eren Yeager, Miss Barra, Egg Girl, VR. Egg Girl, não me chama de Egg Girl. Eu sou um Wolf Boy. Tu tem tudo, moleque. Eu sou um Wolf Boy. Eu sou um Wolf Boy. Wolf Boy. O Menino Lobo. Não me chama de Egg Girl, não. Pô, mas tu tem parada de Pokémon, tá ligado? O Ambrian. Ah, não. Oh, eu estou gravando um vídeo. Eu quero que você encerre meu vídeo tocando uma música. Sassaga uma música de algum anime? Pior que eu acho que... Talvez eu sei. Peraí, 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 peraí. Está nervoso? Agora vai começar. Oh, caralho, eu errei tu. Cara, eu não lembro dessa porra. Ah, peraí. Aí era... Sabe o quê? Vamos pular essa parte? Só vai para... Também não lembro, velho. Sergente, está parecendo o meu voo. Aos Ivor fodas? Aos Ivor. Ó.